A ofensiva dela deixa qualquer um no chão, mas agora a defesa da Viúva Negra vai ganhar um reforço. Bem-vindo ao programa Força Mec, Sr. Stark, onde construímos trajes mecânicos incríveis e armas customizadas que aumentam os poderes dos heróis mais poderosos da Terra. Como seu codinome, Natasha Romanoff é perigosa como uma aranha viúva negra. Mas hoje, nossa missão é aprimorar sua armadura mec e pirar estudando outra criatura rastejante. Não existe inseto mais forte do que o tesouro de ferro. Eles medem dois centímetros, mas são tão fortes que seu amigo Rappi pode passar por cima dele com uma limusine e ele ficaria muito bem. O segredo está no seu exoesqueleto ou casca. É feito de várias peças, como um quebra-cabeça. Essas juntas dobram e esticam quando a pressão se torna alta demais. E é essa qualidade elástica da casca que permite que os besouros de ferro se enfiem em fendas surpreendentemente apertadas em rochas. Como nós aprendemos com o besouro de ferro, ser forte às vezes significa ser flexível. Portanto, estamos trabalhando em maneiras de atualizar o equipamento da Nath usando metal compressível que se estica nas juntas e dobra, mas não se quebra. Isto deve manter a viúva negra protegida, porém ágil. E ser ágil definitivamente será útil caso o Thanos tente esmagá-la com sua espada de duas lâminas. Boa sorte, Sr. Stark. Agora é hora da Força MEC. Boa sorte, Sr. Stark.